E aí galera, beleza? Aqui fala o Luguin e hoje eu venho trazer aqui pra vocês mais um vídeo de maneira crafty. E bem galera, esse vídeo aqui era pra ser um vídeo de um episódio normal e tal. Na verdade, eu não ia trazer nenhum vídeo no canal hoje, porque não deu tempo de gravar, eu acabei de sair de prova, enfim, não deu muito tempo. Mas galera, esse vídeo aqui é mais pra conversar com vocês a respeito da série maneira crafty. Esse aqui seria o episódio número 20 e é mais uma coisa pra conversar com vocês a respeito realmente do fim da série. Porque tipo, 20 episódios é muito, a gente fez muita coisa bacana, muita coisa legal. Só que o mod Hexit não é um mod assim tão grande, tão complexo. Então, uma hora ou outra ia acabar chegando no fim da série. Então, infelizmente, esse daqui é um dos últimos vídeos que eu vou fazer do maneira crafty. Eu não sei ainda se é o último ou se um dos últimos, se a gente vai ter mais um episódio pra fechar a série de uma maneira bem legal. Isso vai depender realmente de vocês. Se vocês querem que a gente faça aí um episódio reunindo todos os participantes, fazendo alguma coisa bem bacana, eu não sei. A gente tava pensando em fazer isso. Mas galera, no geral é isso aí. Tipo, só pra não deixar vocês aí na mão, né? Só pra trazer um vídeo mais ou menos explicando o que que tá acontecendo. Dependendo do que vocês quiserem, deixem nos comentários. A gente vai fazer um fim bem épico, bem especial pra série mesmo. A gente tava pensando em matar algum boss. Ou sei lá, matar o Ender Dragon. Ou fazer alguma coisa diferente de todo mundo em conjunto. E eu conto com a opinião de vocês aí, o que que vocês acham bacana pra gente fazer. Enfim, é realmente isso que eu queria avisar vocês. De uma hora ou outra, tipo, ia acabar tendo um fim essa série. E é isso aí galera. Espero que vocês tenham gostado de todos esses episódios. Ainda vai ter um episódio especial pra terminar, eu espero. Vai depender tudo de vocês e do que vocês quiserem. Mas no geral é isso galera. De verdade, muito obrigado por todo o apoio que vocês deram nessa série inteira. Pra todos os participantes. Foi uma das séries que mais deu feedback aqui no meu canal. Tenho certeza que acho que foi a maior série que eu já fiz aqui de Minecraft. E outras virão com certeza. Em breve terá aí a Era do Futuro. Domingo vai ter outro trailer no canal de todos os participantes. Tenho certeza que vocês vão curtir bastante. Mas no geral é isso aí. A gente fez muita coisa nessa série, foi muito bacana. Eu vou deixar a lista de todos os episódios aí na descrição pra quem quiser ver. E novamente, muito obrigado a todos. Se você quer um final bem épico pra série, deixa um like e deixa um comentário. Porque eu quero realmente saber a força de vocês. Se vocês realmente querem, se vocês realmente ainda acompanham e querem um episódio bem épico pra terminar. Beleza, então é isso. Obrigado por assistir a todos os episódios dessa série. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho